Na Tomate, nós estamos completando oito anos neste ano, em maio, a gente começou pequeno, como todo mundo começa, hoje a gente cresceu e graças a Deus a gente está sólido no mercado e tentando evoluir sempre, atualmente nós estamos trabalhando internamente com 20 funcionários. Quando a gente começou, a gente tinha uma máquina manual e as coisas vão evoluindo. A questão da mão de obra também, precisava 3 ou 4 pessoas para fazer mil quilos de erva hora e hoje com uma máquina e uma pessoa a gente faz isso. A gente adquiriu a primeira máquina, foi fazem 3 anos e a Perfil Mac, a gente fez uma parceria na realidade, a gente tinha dúvidas sobre a máquina, do funcionamento dela. Então a gente fez uma parceria, a gente confiou na Perfil Mac, pelo trabalho, pela maneira deles trabalharem, o atendimento, a segurança que eles transmitiram para nós, a Notomate, no momento, fez com que a gente adquirisse essa máquina. E a gente está muito contente com a máquina, tanto que o ano passado a gente adquiriu outra. Ela te dá uma segurança, né? Ela te dá, tu chega de manhã, tu liga, ela sabe que ela vai produzir. Eu acho que é no contexto geral que se faz um produto de qualidade. O que é? É um acompanhamento desde a matéria-prima, desde a industrialização, né? Sempre tentar fazer o melhor, né? E desde a produção até o empacotamento dos revendedores, eles são treinados para que agrade o cliente, o consumidor, e sempre com honestidade, dedicação, acho que isso é importante. Fazer com amor é o segredo do sucesso.